Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa 15ª reunião por coordenado da diretoria. Tenho um pequeno esclarecimento sobre o item já deliberado no período da manhã, que o diretor Tiago vai fazer. No item 1, que trata do leilão dos sistemas isolados, na leitura do dispositivo tinha um pequeno erro material. Fazer referência ao lote 1 e não somente aos lotes 2 e 3. O lote 1 é aquele que trata do projeto de Coari. Ao longo do próprio voto, a gente explica que ele precisa de uma revisão do projeto de referência. Então, na verdade, a data foi adiada na reunião do dia 29, sem data marcada, porque precisa contar os 30 dias após a aprovação do projeto de referência. Então, na leitura aqui, eu fiquei em dúvida, depois eu consultei a área, ainda não foi aprovado hoje. Então, eu não posso marcar a data do dia 30. Mas fica, conforme a decisão do dia 29, a CEL autorizada a marcar essa data assim que tiver o projeto de referência aprovado. Só esse esclarecimento. Então, o que ficou marcada já para o dia... 3 de junho, os lotes 2 e 3. Então, ao invés do lote 1, 2 e 3, ficou marcado pelo dia 3 de junho, os lotes 2 e 3, já que 1 depende da aprovação da revisão do projeto, e a partir dessa aprovação que será marcada a data. Isso. Aí ali já está projetado o dispositivo correto. Ok. Então, próximo item.